Item 1, processo 48.500, 49.28, 2016 e 24. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 7 de 2016, leilão A-1 de 2016, destinado à compra de energia proveniente de empreendimentos de geração existentes. Diretor Relator, Dr. José de Rosa. Em 11 de 10 de 2016, nos termos da portaria 494, o MME incumbiu o anel de promover, direto ou indiretamente, a licitação para a compra de energia proveniente de empreendimentos de geração existentes, o denominado A-1 de 2016. Em 24 de 10, a Comissão Especial de Licitação apresentou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão, denominado número 7 de 16, e recomendou a abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 26 de 10 a 4 de 11 de 2016, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório. Procuradoria se pronuncia pela abertura de AP, nos termos da 4ª, parágrafo 3º da Lei nº 2.796. Conforme a portaria 494, esse leilão deverá observar o seguinte diretriz. Será realizada em dezembro de 16, a energia negociada será objeto do CCAR na modalidade por quantidade, qualquer que seja a fonte, no início do suprimento de 1º de 17 e término 31 do 12 de 18. E os agentes de distribuição deverão apresentar até 31 do 10 de 16, a declaração de necessidade para 17. As minutos do edital, esse CCAR em questão basicamente repete os modelos adotados nos últimos leilões de empreendimentos de geração de energia elétrica existente e aprovado por essa diretoria. E na minuta do CCAR, por quantidade, foi incorporada a cláusula imputando o risco hidrológico integralmente às vendedoras, consoante com as diretrizes da portaria 494. Excepcionalmente, a audiência pública terá duração de 10 dias e vale registrar que o prazo proposto para o recebimento das contribuições justifica-se com vista conciliar dos prazos legais do leilão, conforme estabelece o inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 21 da 866, que estabelece o prazo mínimo de 30 dias de publicação do edital e realização do certame, com início do estuprimento em 1º de janeiro de 2017. Motivação suficiente para recorrer à exceção prevista no parágrafo 1 do artigo 17 da resolução 273. Também porque essa minuta é similar aos outros do A-1 que nós temos colocado em deliberação da diretoria. Então, do exposto do que conta do processo, em tela, voto pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 26 de 10 de 16 a 7 de 11 de 16, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão nº 7, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente na modalidade por quantidade, qualquer que seja a fonte, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 26 de outubro a 7 de novembro de 2016, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão nº 7 de 2016, o qual destina à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, ou a menos um, na modalidade por quantidade, qualquer que seja a fonte. Próximo item. Próximo item. Tchau.